Oi gente, quantos milênios eu não aparecia aqui no canal com aquarela né, pra falar desse assunto Pra quem não sabe, eu caio de paraquedas aqui, eu fiquei um bom tempão, sei lá quantos meses, já perdi a conta longe do meu canal Porque eu ainda estou em época de finalização de TCC e daí eu fiz alguns vídeos mais antigos que eu precisava atualizar E daí eu postei no canal e depois eu fui dar uma pausa, por muitas questões que me aconteceram Se vocês quiseram saber ainda sobre esse papo, eu vou deixar o vídeo linkado aí em cima pra vocês, tá bom? E aí sem querer eu trombei com esta aquarela que vocês estão vendo na minha mão Eu tava querendo já comprar ela pra fazer resenha aqui pro canal, só que ela tava muito cara um tempo aí né E aí por algum milagre eu encontrei ela super em conta Essa aqui tem 12 cores, tem o estojo dela também de 24 cores Mas né, como eu sempre falo aqui no canal, não preciso comprar um estojo com 500 mil cores Porque a gente nunca usa tudo aquilo de cor E aí é muito mais viável a gente comprar algo que a gente realmente vai usar né Então o consumo consciente tá aí pra isso E daí como eu vou ter que fazer resenha tem alguns materiais que eu acho importante de explicar pra vocês Também pelas aulas que eu dou online e eu preciso explicar coisa pros meus alunos né No caso aqui eu comprei essa aquarela que pra quem não sabe ela é de linha estudante tá Então se você tá querendo aprender aquarela Aquarelas de linha estudante são as melhores pra vocês aprenderem tá Porque ela vai ter resultado mais efetivo Você precisa trabalhar com transparência na aquarela Não adianta nada você brincar de misturar tinta e água porque isso não é aquarela Se ela não tem o efeito desejado de transparência que todas as aquarelas deveriam ter Você não vai conseguir trabalhar com a aquarela clássica que é a forma mais tradicional de trabalhar com aquarela Sim, aquarela é uma técnica cara, aquarela é uma técnica chatinha porque ela é muito específica Então não adianta nada vocês comprarem aquarela escolar pra vocês quiserem aprender aquarela Se você não vai ter o resultado efetivo tá Eu sempre falo isso aqui no meu canal, tem várias resenhas de aquarelas escolares aqui E também das linhas estudantes tá Enfim, como que eu sei que essa aquarela é estudante? Eu vou explicar nesse vídeo também Tá, e tem outro vídeo aqui do canal que eu também já expliquei isso Comparando com várias outras aquarelas de uma forma bem abrangente, bem detalhista Como vocês sabem que eu adoro fazer tá Essa aquarela aqui tem 12 cores como eu mencionei Eu comprei na Amazon, paguei R$150 por ela Eu vi em outros sites, inclusive das papelarias que vendem materiais artísticos Tem um vídeo só sobre isso, eu vou deixar aqui em cima também Que tipo, tava muito mais caro, tipo R$170, R$180, até R$200 Pra um estojo de 12 cores, eu achei muito caro R$150 foi o mais barato que eu encontrei E eu vou abrir com ela agora com vocês, porque eu não abri E vou analisar cada pedacinho dela, tá O máximo que eu fiz foi tirar um plástico que tava envolvendo o estojo Eu nem abri ela ainda justamente pra abrir com vocês aqui no canal, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve no canal Curte este vídeo e compartilha pros seus amigos que gostam de aquarela E estão querendo aprender a técnica, tá bom? Teve um vídeo aqui antigo que eu fiz no canal, acho que de uns 2, 3 anos atrás Que eu falo quais as melhores aquarelas pra você escolher quando você começar a estudar E a Pebeu tava dentro dessa lista, tá? Pra quem não sabe, as aquarelas estudantis, ela é a aquarela do meio termo Porque existe a escolar, a estudantil e a profissional Quando você tá começando a estudar aquarela, você não precisa comprar a profissional Um estudante já é o suficiente, você não precisa comprar todas as cores do estojo 5 são essenciais pra poder estudar aquarela E tem um vídeo só sobre isso que eu também vou deixar aqui, tá bom? Então, nesse vídeo eu tinha mencionado que a Aquarela Fine da Pebeu é a linha estudante Se você entrar no site do fabricante que é a Pebeu Na versão inglês dele não tem nenhuma informação especificamente sobre aquarela profissional Você só vai encontrar informação sobre aquarela estudantil Que é essa que a gente tá mostrando nesse vídeo de hoje, tá? Se você olhar no site, ele vai mostrar o geral da aquarela Esse estojinho redondinho da minha resenha E outras especificações como as propriedades e as aplicações Tem um quadrinho verde do lado esquerdo que vocês estão vendo aí na tela Que tem o PDF da cartela de cores e um PDF da informação no produto Quando você clica no PDF sobre a cartela de cores Na cartela de cores vai mostrar todas as cores que tem no catálogo As informações técnicas que a gente sabe sobre permanência A quantidade de qualidade em relação à duração na luz Tá tudo ali no box da legendinha na direita lá embaixo E aí depois quando você abre ali o PDF sobre a informação do produto É o que tá mais ou menos escrito já no site Só que em PDF e explicando também sobre os pigmentos de cada cor que eles têm no catálogo deles Isso é só o que você encontra no site da Pebeu A linha estudante só vai ter essa mesmo, tá? Eu vou fazer também um vídeo bem mais detalhado Fazendo a resenha da Pebeu, dessa aquarela Um pouquinho mais pra frente Porque isso aqui é justamente pra eu mostrar pra vocês a embalagem, tá bom? Então, sem enrolação, vamos começar agora Como vocês estão vendo aqui Ele fala, né? Doze half pans Que é esses metade do quadradinho O quadradinho inteiro seria dois juntos desse Então só a metade Que é a metadejinha do pan Pan é inglês porque não sabe, é panela Né? Tipo, traduzindo ao pé da letra E vem um pincel Se eu não me engano, esse daqui acho que era pelo de coelho Ele vem nessa latinha de metal E aqui atrás tá escrito Aquarela Fine Doze Demi Godet E aí depois aqui tá em francês, né? A referência Notar o código de barras Feito em China Feito na China por Pebeu Pebeu França, etc Uns números e um site Uma questão A minha mão É bem pequenininha Né? Vocês estão vendo aqui Pra dar uma noção pra vocês Esse estojo é do tamanho da minha mão E pra dar uma outra noção pra vocês O tamanho do meu dedo O número 10 É bem pequeno Então Eu falando o tamanho do meu dedo Dá pra vocês entenderem que minha mão é pequena também Porque olhando por aqui Não dá pra entender que minha mão é pequena Se não comparar com outra mão Então eu falo o número do meu dedo Tá? Então esse estojo de 12 cores é bem pequenininho Tá? Como vocês estão vendo aqui, tá bom? Então Eu vou abrir A tampa E uma coisa que eu quero analisar com vocês Uma coisa que eu sempre reforço aqui no canal É que a gente precisa prestar atenção na embalagem Da aquarela Porque isso vai fazer diferença pra você conseguir identificar Se ela é ou não Escolar, estudantil ou profissional Tá? Aqui Na tampa Da aquarela Ela mostra Cada pan Né? Com cada cor Cada tinta Olhando assim por cima Você vê o número Essas Cada mil lápis Essas estrelinhas Esse Simbolozinho aqui E o nome Da cor Tá? Isso aqui é em todas As cores que tem nesse estojo E aí Aqui embaixo Tá em francês Eu vou chutar Que tá escrito Foto não Contractual Não sei Deve ser aquela coisa de imagem Meramente ilustrativa Depois eu traduzo pra ver exatamente O que se é isso E aí Aqui na frente Só fala de novo Né? PB Aquarela Aquarela Fine Quantidade dos Godezinhos Aqui no meio Tem o Godez Pra você misturar tinta E aqui os pães E o pincel É só isso que tem aqui no estojo O que faz com que ela seja estudantil É justamente Especificamente Essas configurações As estrelinhas dentro da aquarela Numa configuração padrão Geralmente fala sobre A permanência de luz Vai passar a numeração Qual que é o número da cor específica E o nome dela Tá? Sempre que for uma aquarela estudantil Ou profissional Elas sempre vão ter Esse Lzinho aqui Que deve ser a configuração Do Light Fastness Essa configuração Da permanência de cor Que geralmente é sempre mostrado Pela quantidade de estrelinhas A numeração da cor O nome E falando qual que é a linha dela Tá? Algumas aquarelas escolares Às vezes nem tem Essa configuração Da estrelinha Esse Lzinho Às vezes um número Raramente tem Se tiver A gente já sabe Que é estudantil Ou profissional A profissional Geralmente tem Muito mais configurações Sobre isso E aí eu sempre indico Vocês vão pesquisar aquarelas Tenta ver se na embalagem dela Vai ter essas configurações E entra no site do fabricante Ou seja Da Pebel Entra no site da Pebel E tenta procurar Pelo catálogo Das cores Dessa aquarela Geralmente no catálogo Das cores Lá embaixo Sempre vai ter Escondidinho Explicando a legenda Do que que significa Essas configurações Se você vai procurar Alguma aquarela escolar E você entra no site Mal tem Catálogo Com essas especificações Mais técnicas Porque escolar Não tem Essa questão técnica Dentro da Qualidade Dentro da configuração Da aquarela Então A gente já entende Que aquarelas estudantis É pra estudante Que tá estudando Precisa aprender Da forma efetiva E profissional Como o próprio nome fala É profissional Pra quem tá trabalhando Então vai ser Muito mais caro E tudo mais Tá bom Então Olhando aqui Pela tampa Já dá pra Imaginar Que talvez Ela seja realmente Alguma aquarela Importante Alguma aquarela Que promete O que tem Na configuração Da aquarela Na parte técnica Dela Que ela vai reagir Do jeito certo Tá Isso aqui É na embalagem De fora Agora a gente também Precisa analisar A parte de dentro Que também é importante Porque o que adianta Ter aqui fora Na embalagem Se não tem dentro Dentro também Vai confirmar pra gente Se essa aquarela É de boa qualidade Se dá pra confiar nela Tá Quando eu abrir O meu estojo Ele fica assim dentro O pincel Que é de atarrachar Num saquinho Que eu já monto pra vocês E veio essa sílica em gel Eu não sei Se todos os estojos Da Pebel Tem o cheiro Que tem Porque ele tem Um cheiro forte Eu não sei Identificar De que cheiro Que é Mas Tem alguns Pans Alguns Tijolinhos Aqui de tinta Da pastilha Que tá Levemente Melado Eu imagino Que seja Cola do papel Ou algum óleo Ou muito provável A goma arábica Porque em alguns Estojos Ainda acontece De algum estojo Aparecer meladinho Seja pelo armazenamento Seja pelo lote Não sabemos Porque eu não abri Então não faço ideia Eu vou abrir com vocês Pra gente analisar Cada panzinho Tá bom Então eu vou abrir Aqui o pincel Por mais que a aparência Desse pincel Ou seja Uma cerda Meio Áspera Meio ressecada Ela tem uma textura Bem macia Meio aveludadinha Eu achava Que ela fosse Como se fosse Uma vassourinha Pela textura Seca dela Mas ela até Que é fofinha Isso é essencial Pra Pincel de aquarela Precisa ser Fofinho Precisa ser Redondo Gordinho Que nem esse aqui Se for mais fino Que e se não for Gordinho Não ajuda muito Pra aquarela Ele não tem Uma numeração Aqui Ele é como se fosse Também um pincel Amarradinho Que é parente Daquele pincel Do esquilo Que eu tenho Uma resenha Explicando mais ou menos Sobre o pincel Natural De esquilo Aqui no canal Tá Então ele vem Com Um negocinho De rosquear Como se fosse Um parafuso Pra eu poder Juntar o pincel Ele é meio Duro Pra rosquear Isso é bom Por um lado Porque né Não quebra E fica Mais resistente Ai eu amo Essas crianças Que grita Pronto Aqui O rosquear Nem parece Que ele é de rosquear O cabinho dele É de plástico E ele fica Desse tamanho A minha mão Tá aqui Do lado Ele é desse Tamanho Tá Então ele é Bem grande Vou pegar um pincel Que eu já tenho Esse pincel Aqui é um Da Lucas Ele é Número 8 Ele é Bem grande Ele é Quase do Tamanho Da Lucas Tá Esse preto Aqui é Da Pebel Agora vamos olhar Aqui bem de pertinho O nosso estojo Cada cor Estudante Ou profissional Sempre vai vir Em volta De algum papel Com as notificações Né Com as configurações Da tinta Quanto que é A permanência O número O tipo A categoria da aquarela E o nome dela Se não vier com esse papelzinho Em volta Da pastilha Ele geralmente Fica escrito aqui Na lateral Que nem vocês estão vendo Aqui Tá Essa parte aqui Essa parte branca É de plástico É um plástico Bem grossinho Eu Né Sempre Curiosa Porque Pra eu poder entender As coisas Eu preciso desfragmentar Eu tentei puxar Ele não sai Eu andei Dando uma cutucada Nele aqui E ele deu Uma trincada Eu fiz de propósito Pra ver se saia Mas mesmo assim Não saiu Porque as vezes Pode ter alguma informação Embaixo Ou dentro Sei lá A gente nunca sabe Mas eu não desisti Mas eu não desisti De fazer isso Então As pastilhas Elas saem Você puxar Ela sai Tá vendo E aí cabe certinho Aí aqui no caso Tem né Da onde que ela foi feita Aquela nomenclatura Toda lá As informações Aí aqui Um número de lote E uma meleca De cola E aí toda a pastilha Tem 3 gramas As configurações É das estrelinhas Que a gente vai achar No catálogo Da APB Ou no site dela Né Do fabricante Como eu mencionei 21 número da cor O L E muito provável Light Fastens Né A permanência Da cor Na luz E as estrelinhas Geralmente A permanência Né Quanto que ela aguenta Na luz Tem cores Que dependendo Da marca Do fabricante Vai ser uma Vai ser duas Vai ser três Quatro Cinco E vai aumentando E aqui não tem nada Embaixo Sujeira de cola Que ele tá Meio oleoso Melado E é isso E aí o papelzinho Parece um papel vegetal Pela textura dele Mas um pouquinho Meio fosco Tá E aí eu vou tirar Todos esses Papeizinhos Aqui com vocês Então aqui tem O Burnet Sienna Que é um marrom Alaranjado Avermelhado O Burnet Amber Que é o Sombra Queimada O preto Que eu já mencionei No vídeo de teoria Das cores Que a gente não usa preto E aí você me pergunta Ai Ana Então por que que vem Preto e branco Nos estojos da aquarela Porque querendo ou não É marketing Né Capitalismo influencia Nisso também Aí enquanto Você podia ter Cores que você mais usa Na aquarela Eles vão colocar preto Branco Ou só preto Ou só branco E aí isso faz com que Você tenha que comprar Cores adicionais Dentro do que você estuda Então Marketing Vendas Faz isso mesmo Tá E aí Nesse vídeo De teoria das cores Eu explico Por que que a gente não usa Preto e branco E tudo mais Aí aqui tem O amarelo limão Primário Amarelo Cadmium Pale Pálido O laranja Red Cadmium Primário O alizarin Crimson Que é uma cor Que a gente usa Muito na aquarela Eu falei Sobre As cores Que a gente mais Usou naquele vídeo Que eu acho que Eu já deixei Aqui em cima Pra vocês As cores principais Esse daqui É o azul Fitalo Primário Cadê o foco Aqui Esse do lado É o azul Cobalto Esse do lado É o verde Permanente Esse aqui É o verde Terra Esse é o amarelo Ocre Esse aqui É o burnt Senna Começou tudo de novo Então essas são as cores Inicialmente As cores Que aparecem Como Catalogadas Aqui Elas são bem Vibrantes E contrastantes A gente tem que lembrar Muitas vezes Que a cor Impressa em papel Em qualquer outro material Sempre vai ficar Diferente Da cor Verdadeira Da cor que a gente vê Na tela do computador Do celular A cor No material De lápis É Tintas em gerais Então esse aqui É o geral Então eu vou abrir Cada uma com vocês E a gente vai Acompanhando o processo Ele é meio chato De tirar a pastilha Eu não tenho unha Porque a ansiedade Mandou um beijo Então talvez você Que tenha unha Fica mais fácil De tirar Ele é bem chato Tirar Não sei se todas Elas estão coladas No fundo Por causa daquela Meleca da cola Ou eu que não consigo Tirar mesmo Ai que inferno Muito chato Tirar Eu vou tentar pegar Uma tampa de caneta Para facilitar Para tirar Porque eu não estou conseguindo Se ele entrar aqui Me ajuda Senhor Muito chato Tirar isso Não sai De jeito nenhum É Descobri um jeito Se você for tentar Tirar essa pastilha Enfia aqui Perto da rodinha E você consegue Cavocar com a tampa Se ela sair Ai Prendo Saiu Vou fazer isso Com todas Fica mais fácil Eu enquanto Eu vou tirando As aquarelinhas Aqui As pastilhas Eu vou Deixar elas Na ordem Que elas estão Para depois Quando eu for Tirar o rótulo Para eu conseguir Catalogar cada cor No papel E saber qual cor Que é O tom Certinho E não perder E a tampa De caneta Está salvando Então Se você também Não tem unha Como eu A tampinha Da caneta Azul Azul Caneta Vai te ajudar A tirar Essas pastilhas Que não saem De jeito nenhum Se você Não gostou Desse estojo Porque esse negócio Fica insuportável De tirar Você pode tentar Tirar essa base De plástico E depois Usar só a latinha Mesmo E aí você vai Perguntar Como é que eu faço Para colar Tem gente Que usa aquela Massinha verde Que chama Durepox Que é uma massinha Branca e preta Que você mistura Ela fica cinza E ela cola Para sempre Ou você compra Aqueles ímãs Redondinhos Cola aqui E cola Na base Do estojo E aí você consegue Fazer com que elas Fiquem paradinhas Tem um vídeo Que eu faço Aqui no canal Que é sobre Estojo personalizado Para aquarela Eu vou deixar Em cima Para vocês Saiu Credo Que dificuldade Eu vou tentar Lavar Esses Algumas As pastilhas Para ver Se essa meleca Sai com água Que está me dando Agonia Se não sair Eu vou entender Que é algo Que é insolúvel Porque quando Está na aquarela Geralmente é solúvel Porque né É aquarela Eu joguei Uma água Aqui por cima Mesmo Com o Plastiquinho E aparentemente Saiu essa coisa Meio oleosa Então Não sei Pode ter sido Cola né Do estojo Para eu poder Abrir Essas Pastilhas Eu vou usar Tesoura Eu odeio Abrir coisa pequena Não suporto Não tenho paciência Eita Não vai ser Tão feliz Como eu achei Que seria Vai rasgar tudo Quando você Tira o papel Ele fica bem Melequento E ele está Com um Plastiquinho Em volta Então Por mais que eu Tenha ido lá Lavar na pia Para tirar Essa gosma Oleosa Ele está Ou não está Aparecendo Ele está Em volta De um Plastiquinho Essa bolinha Que é o Plastiquinho Então eu vou ter Que cortar Isso também Eu vou tentar Salvar pelo menos Todos os Papéis Com o nome Da tinta Mas não sei Estou rezando Para que ele Não rasgue Toda vez Que eu for tirar É igual Em toda Embalagem Sei lá De algum Produto Você tira E tem O plastiquinho Em volta Em volta Da pastilha Quando você Compra Pelo menos Na pb É assim Que vem Geralmente Na lucas Na kotima E na van gog De pastilha Quando você Compra Ela não tem Esse plastiquinho Ela tem Só o papel Com a cor E ele Ainda tem Olha que louco Além daquele Plastiquinho Envolto Da pastilha A gente tem Mais outro Quadradinho De plástico Aqui em cima Para justamente Proteger Caramba Então tá Esse amarelo Primário Aí a gente Vai abrir O azul cobalto Tá vendo Vamos ver Se ele sai inteiro Então tá explicado Essa coisa Meio oleosa Deve ser Da cola Que eles colocam Nesse plastiquinho Que fica Envolto Da pastilha Inteira E aí Fica essa coisa Melada Ó Tá brilhando Aqui de novo É que tem Um plástico Aqui Tá tudo Gosmento Com essa cola Ó Ó A mão Fica melada Gosmenta Desse óleo Você também Não consegue Tirar o papel Ai Muito chato Isso E fica Tudo muito Grudado Por isso Que fica Melado De cola O processo É tirar Muito chato Sério Mesmo Depois que eu pegar Todas essas pastilhas E tirar Isso Ainda bem Que meu estúdio Só tem 12 pastilhas Pra fazer Isso em 24 É um inferno Nossa É Mas então Como eu tava falando Né Depois que eu tirar Todas essas Pastilhas Aqui Esse óleo Nojento Aqui das pastilhas Tem Acho que o cheiro Forte deve vir Desse óleo Dessa cola Aqui Eu vou jogar Uma água Nisso Pra poder lavar Porque Nossa Tá muito forte O cheiro Sério Mesmo E Tá gosmento Por mais que eu coloque Depois no estojo E vai Ficar paradinho Lá Vai Fazendo uma gosma Deu muito ruim Isso Tem um tipo De serrilhado Aqui No plástico Que fica fácil De tirar Pelo menos Nos outros Tinhas Esse aqui Parece que não tem Se você tem Esse estojo Da Pebel De pastilhas Seja de 12 Ou 24 cores Comenta aqui Embaixo Se quando você Comprou E teve que tirar Esses plásticos Esses papeizinhos Tava tudo melado De cola Porque minha mão Tá tão Oleosa Tão Escorregando Tudo Não consigo Fazer direito Sem escorregar Tá impossível E tá um nojo Também É um mix De óleo De cola De plástico Com Acho que Tinta Goma arábica Sei lá Tá muito Gosmento Isso aqui Quando você Tira Quando você tira o Plastiquinho Dá pra ver Agora A baguas Minha Que fica Nossa Sério Tem o cheiro Também Péssimo Geralmente Geralmente Aquarela Não tem Prazo De validade Elas São Indeterminadas Tô rezando Pra que eu Não tenha Pego Lote Ruim Que nem Aconteceu Com a Minha Pastilha Da Cotman De sei lá Quantos anos Atrás Se você Não viu O que eu Tô falando Eu vou Deixar o Víde Linkado Pra vocês Vem Cima Tá Mas Eu já Fui Premiada Também Uma Coisa Muito Importante Também Que a gente Precisa Lembrar De olhar Na embalagem Quando você Vai comprar Aquarela Se você Tiver Numa Loja Física E que Eu indico Bastante Olhar Porque foi Só assim Um dos Jeitos Uma Das Formas Um Dos Detalhes Que eu Sempre Analiso Quando Eu Vou Comprar Aquarela É Olhar Na Tinta Né Na Tinta Nela Fisicamente Tá Então Por exemplo Pra você Olhar Como é Que é A textura Da Tinta Quando Ela Tá Seca Porque Como Eu Tinha Falado E Analisado Em Outros Vídeos De Aquarela Escolar Tem Muita Aquarela Que É Porosa Quando Ela É Porosa A Gente Já Sabe Na Hora Que Ela É Escolar Porque Isso Essa Característica Física Dela Vai Influenciar Tá E Geralmente Aquarelas Que tendem A ser Estudantil Profissional Elas Têm Uma textura Um pouco Mais Pastosa Por mais Que Você Sei lá Você Tá Na Loja Física Você Consegue Ver Isso Perfeitamente Mas Em Loja Online É Difícil Porque Tá Fotografado Pode Ter sido Alterado A imagem Photoshop E Tudo Mais Então Isso Faz Uma Certa Diferência Se Ela Tem Uma Textura Levemente Acetinada E Ela É Levemente Emborrachadinha Meio Grossa Então Eu Sinto Eu Entendo Que Ela É Pastosinha Tá Eu Não Tô Dizendo Que Isso Vai Ser Uma Característica Física Que Todas As Aquarelas Vão Ter Ela Só Isso Que Isso Quer Dizer Que Ela É Estudante Profissional Escolar Tá Analisando As Aquarelas De Pastilha Fisicamente De Todas As Linhas Escolar Estudante Profissional A 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 Ela Parece Um Pouco Essa Aqui Que Ela Levemente Assim Pastosa Meio Grossinha Mas Ela Tem Uma Cara Um Pouco Brilha Tanto Chega A brilhar Tanto Que Parece Que É De Plástico Até Sabe Aqueles Brinquedos Quando A gente Era Criança Sei lá Uns Seis Anos De Idade Os Brinquedos Anos Noventa Pelo Menos Era Assim Tinha Um Brilho Meio Fosco Meio Legal E Atrativo Pra Criança E Tudo Mais Coisa Neon Também Principalmente Então Pelo Menos A Sakura Koi Que É Uma Marca Japonesa Geralmente Produtos Japoneses Costumam Ter Essa Característica Mesmo Coloridinha Brilhante Bonitinha Que É Justamente Pra Atrair Porque Aí É Design De Produto No Caso Mas A Pebeu Aqui No Caso Ela Me Lembra Um Pouco A Sakura Koi Né Mas A Diferença É que Ela Não É Brilhante Como A Sakura Koi Vocês Podem Ver Neste Víde De Análise Que Eu Fiz A Embalagem Da Sakura Koi Falando Exatamente Isso Tá Então A Diferença Aqui É que Essa Aqui Tá Um Pouco Mais Fosca Não Tem Brilho Não Brilha E Ela Tem Essa Textura Meio Aveludada É Meio Lisinha E Ela É Mais Assim Gosmentinha Só Pela Textura Mesmo Tá Então Isso Aqui É Aquarela Da Pebel Lembrando Que Quando Eu Abri A Pastilha Ela Tava Toda Suja Gosmenta Acho Que De Cola Não Sei Aí Eu Passei Na Água Assim Bem Rápido Só Pra Tirar Meleca Que Tava Aqui Fora Vocês Estão Vendo Que Tão Limpinho E Ela Continuou Retinha Porque Resenha Pra Vocês Da Da Aquarela Funcionando Tá Então Aqui Dá Pra Ver Ainda Umas Marquinhas Que Ela Tem Pela Pastilha Geralmente Quando Você Gruda Plástico Ou Gruda Material Um Pouco Mais Grosso E Ela Pressiona Na Pastilha Ela Vai Ficar O Registro A Marquinha Dela Como Se Fosse Realmente Imagina Um Chiclete Emborrachado Que Secou Qualquer Pressão Que Você Faz Sei lá Com Um Plástico Que Ficou Dobrado E Vai Ter Alguma Marquinha Ele Vai Marcar Na Na Pastilha Porque Ela É Meio Emborrachada Meio Grudentinha Que É Justamente A Característica Física Dela Tá Então Essas Aqui São As Pastilhas Da Pebel Existe Também Bisnaga Da Pebel Mas Eu Nunca Testei E Eu Nunca Vi Maiores Informações Da Bisnaga No Site Deles Tá É Sempre Bom Olhar No Site Do Fabricante O Que Eles Estão Falando Por Lá Eles Vendem Também As Pastilhas Individualmente E Cada Cada Uma Vai Vai Ter Um Preço A Quase Uns 20 Reais 21 22 Dependendo Da Loja Que Você Vai Comprar Papelaria Tudo Mais Tá Não Se Esqueça De Se Inscrever No Canal De Compartilhar Para os Seus Amigos Que Gostam De Aquarela Comenta Embaixo Deixe Suas Dúvidas Que Eu Respondo Sempre Que Eu Posso Tá E Me Sigam Também No Instagram Que Eu Passo Maior Parte Do Tempo Por Lá Tá Bom Então É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado E Essa Era A Última Resenha Da Linha Estudante Que Faltava Aqui No Canal E Aí Ela Chegou Tchau Então Para Vocês